A Defensoria hoje aqui na Redenção está participando em parceria com a Temes desse evento de orientação jurídica, divulgação, em comemoração aos 10 anos da Lei Maria da Penha, que para nós é uma alegria, uma felicidade, porque há 10 anos nós temos um diploma não só promissor, como é considerado um dos melhores diplomas de defesa dos direitos da mulher do mundo. Então só isso para nós já é uma grande conquista, uma grande vitória, porque a Lei Maria da Penha foi fruto não só de burocratas que se sentaram numa sala para editar um texto legal, mas nós consideramos ela legítima porque ela é fruto do trabalho, do empenho e principalmente da escuta de vários grupos feministas, sociedade civil, dos movimentos e das mulheres em si. E muito a gente já evoluiu nesses 10 anos para tentar colocar esse texto em prática, mas é claro que a gente está engatinhando ainda e a gente tem muito, principalmente em educação e direitos e em qualificação da rede para facilitar, propiciar e humanizar o atendimento da mulher vítima de violência doméstica, a gente ainda tem muito para evoluir. É dia 7 de agosto de 2016 e nesse dia a Lei Maria da Penha está completando 10 anos de existência. Então nós aqui da Temes estamos fazendo essa atividade na redenção em parceria com a Defensoria Pública. A gente está distribuindo alguns materiais sobre a Lei Maria da Penha. Esse material aqui ele fala sobre quais são os tipos de violência. Muitas vezes quando se pensa em violência contra a mulher, se pensa só na violência física. E não é só isso, existe também a violência patrimonial, a violência sexual, a violência moral. Então a gente exemplifica algumas formas do dia a dia, que muitas vezes não são identificadas como violência. Por exemplo, o forçar a relação sexual ou querer fazer sexo sem camisinha também são formas de violência contra a mulher. E também tem informações sobre a rede de atendimento, para que as mulheres saibam onde elas podem procurar ajuda, tanto em Porto Alegre quanto na região metropolitana. A Defensoria Pública está aqui também esclarecendo dúvidas, tanto sobre a lei, quanto sobre outras questões relacionadas ao direito, atendimento, dando o endereço deles para que as pessoas possam buscar a assessoria da Defensoria Pública quando necessária.